Olá! No quinto episódio do Olho Clínico, vamos continuar falando sobre a sazonalidade da produção agroecológica. Hoje, vamos conhecer os efeitos que determinados alimentos de época causam no organismo humano e também falar sobre as agroflorestas. Então, vamos sair daí! Melancia, laranja, melão, tangerina. Esses são alguns exemplos de frutas de época, ou seja, frutas que se desenvolvem melhor em determinados períodos do ano. Além do baixo custo, o consumo desses alimentos nas suas épocas traz muitos benefícios à saúde. Um alimento de época é um alimento que passou por todo o seu desenvolvimento de uma forma natural. Ele não precisou ser submetido a nenhum estímulo, a nenhuma condição de uma forma artificial. Então, ele não precisou ser submetido a uma estufa com temperatura controlada, não precisou de um excesso de aditivos químicos, vamos dizer assim, para que ele se desenvolva. Então, se é um fruto característico, um fruto tropical, se é um fruto que se desenvolve no verão, ele passou por todo esse período de amadurecimento, desenvolvimento, realmente na sua época correta. Isso, em termos químicos, em termos nutricionais, indica que esse alimento, ele também tem atingido o seu ponto máximo de composição nutricional. Então, se é uma fruta que é uma fonte de vitamina C, por exemplo, se ela está na sua época, na sua safra, significa também que a condição ali, o desenvolvimento, a síntese de vitamina C, também atingiu o seu ponto ótimo. Algumas frutas vão além de aumentar seu potencial nutritivo na sua época propícia de desenvolvimento. Muitas delas podem trazer exatamente o que o organismo humano precisa, de acordo com a estação do ano. No inverno, por exemplo, em que há muita ocorrência de gripes e resfriados, nosso corpo necessita de vitamina C. Essa vitamina é encontrada em grande quantidade nas frutas do inverno, como laranja e tangerina. A vitamina C, ela ajuda no fortalecimento do sistema imunológico. Então, se a gente tem o sistema imune, que é a nossa célula de defesa, é o que ajuda a nos manter saudáveis, fortes contra os ataques externos, se a gente tem uma melhora no sistema imunológico, então a gente tem também uma melhora na nossa saúde, vamos dizer assim, de uma forma mais geral. Então, a vitamina C, ela tem diferentes atuações, não só no sistema imunológico, mas ela ajuda, por exemplo, na absorção de ferro. Então, quando a gente ingere um alimento que contém ferro, a vitamina C ajuda naquele ambiente para que o ferro seja absorvido. No verão, o consumo de certas frutas também é essencial. No verão é importante a hidratação porque a gente perde mais líquidos, né? E o nosso organismo, ele tem os sistemas para não deixar que a gente sofra muito com isso. Então, se eu perco o líquido, eu perco o líquido porque a temperatura do ambiente está alta e aí eu tenho que, o meu organismo tem que manter a minha temperatura corporal estabilizada. Então, a gente acaba perdendo líquido, soa mais, né? Para isso, eu não posso somente perder líquidos. Então, eu tenho esse líquido que foi perdido no suor, eu tenho que repor. Então, no verão, o ideal é que, principalmente dependendo da região, tem regiões mais quentes, tem maior incidência de sol, as pessoas precisam realmente de alimentos que levem uma maior hidratação, que tenham um conteúdo maior de água. Então, pensando nas frutas que tenham esse conteúdo de água. Então, a gente pode pensar na melancia, no melão, que vai, além de carregar nutrientes, vai ajudar também justamente pelo conteúdo maior de água. Então, tem essa sensação também, né? De maior hidratação, vamos dizer assim. A sazonalidade dos alimentos é um fenômeno natural, que resulta da adaptação das espécies vegetais ao clima. Mas como controlar isso numa plantação? Os agricultores costumam seguir um calendário sazonal, que indica, principalmente, o mês propício de plantação e colheita de cada fruta, legume e verdura. A cooperativa Terra Livre, que trabalha na comercialização da produção do aceitamento contestado, na Lapa, trabalha com esse calendário. Além dessa distribuição, a cooperativa também atua na capacitação dos agricultores do aceitamento. A gente trabalha hoje com os calendários biodinâmicos. Então, a gente cuida na questão da época, do tempo propício, né? Da lua propícia para que aquela planta se desenvolva bem. E de experimentação, a gente vê que isso dá muito certo. Então, mesmo que os calendários que a gente tenha, né? Aí, agronômico, né? Que nos diz que, às vezes, algumas culturas dá para plantar o ano inteirinho, a gente nota que tem períodos melhores, né? Então, que produz melhor, né? Que ele se adapta melhor. Em consequência, esse alimento, né? No período correto, ele vai vir mais saudável, ele vai dar uma produção maior e, ao mesmo tempo, ele vai ter uma qualidade nutricional maior do que numa época posterior. E a importância do calendário seria que nós teríamos, os produtores seguirem, já teriam definido o que eles teriam que plantar, tanto, por exemplo, no clima mais frio, no inverno e no verão. Mas que também os agricultores, por si, já têm esse saber, né? Então, eles já têm o domínio deles de saber o que eles podem plantar hoje na agricultura quando está mais quente ou quando está mais frio. E a época também que eles vão ser, que cada cultura se adapta melhor, né? Então, eles já têm um certo conhecimento. Mas, claro que a gente sempre faz um calendário para estar ajudando eles. Mas o conhecimento parte deles para nós poder fazer o calendário, né? Não do que, muito mais dele do que a ciência vem nos colocando. Para o bom desenvolvimento dos vegetais, não basta apenas respeitar o calendário. As plantações também se beneficiam do policultivo, com a interação entre espécies variadas. Nesse sentido, as agroflorestas buscam imitar a variabilidade genética que se encontra na natureza. Elas são usadas no assentamento contestado como forma dos agricultores respeitarem a sazonalidade da produção. As agroflorestas são o policultivo, tanto nós produzir as frutas, produzir verduras, grão, todos numa área só. Na ideia, tanto de reaproveitamento da área em si, mas também de uma planta beneficiar a outra, né? Uma ser companheira da outra, tanto nos nutrientes que possam passar para a outra. Então, aqui as famílias, o que elas fazem? O que a gente tem bastante aqui seria a agrofloresta, a gente colocou, eles têm a bananeira e o eucalipto, mas muito mais na ideia de ser adubação, que daí depois de um porte eles cortam para colocar de adubação no canteiro. E aí, entre meio, cada bananeira e o eucalipto, eles plantam uma frutífera. E aí vai da família, da cultura da família, o que eles gostam mais de ter em suas localidades, né? Na sua unidade de produção. Esse sistema aqui, né? A gente vem desde o início, mas o sistema da agrofloresta faz uns 10 anos que a gente começou a desenvolver aqui, né? Que é esse consórcio entre madeira, fruta, adubação e produção, né? Então, madeiras que servem para você aproveitar, né? Como para lenha, para construção, mas que também madeiras que você consegue podar a elas que sirva de adubo também para o solo. Então, aqui é um sistema bem, né? Que não é só a nossa família que faz, né? Tem outras famílias do assentamento que estão fazendo, né? Mas é interessante. A gente trabalha, assim, pode dizer, super organizado. Do que plantar, né? De quanto colher, quando vender, quanto de dinheiro a gente quer fazer durante o mês. E quanto que a gente deixa de comprar no mercado. Então, hoje eu consigo ter aqui 80% da minha alimentação tirada aqui do lote. O respeito à sazonalidade e o policultivo resultam em produções mais saudáveis e sustentáveis. Princípios fundamentais da agroecologia. Ao longo do tempo a gente vai entendendo o que é agroecologia. Que é algo que vai além de produzir sem agrotóxico, né? Do que produzir sem adubação química e sem o dito veneno, né? Mas a gente vai notando que a agroecologia é algo que a gente respeita a natureza e os seus ciclos. E a organização local, né? Tanto como sociedade, quanto como produções variadas que a gente pode produzir no ambiente. Respeitando sempre essa questão da ciência de cada planta, né? Como é que ela se comporta, de onde ela vem, qual é a sua origem, qual é o tipo de clima que mais se adequa à sua forma natural, né? Então, a agroecologia para nós é isso. Então, a natureza nos ensina que ela não vem por acaso, né? Se ela vem naquele período, porque naquele período necessitamos daquele tipo de alimento. No mundo de hoje, isso você perde, porque daí a gente pode ter tudo, né? Atrás de outras regiões, ou força o ambiente natural, né? A produzir produtos em épocas diferenciadas, né? Mas a importância disso é muito grande na produção e na qualidade dos produtos da sua época. E no próximo episódio do Olho Clínico, vamos falar sobre plantas medicinais. Pesquisas científicas têm mostrado que algumas espécies agem em determinados órgãos do nosso corpo e contribuem para a nossa saúde. Então, até lá! Tchau! 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 Tchau!